. Chega ao fim o terceiro dia de jogo aqui no S.A.T. de Espinhos. Estou na companhia do grande vencedor deste torneio, Ricardo Correia. Já só estavam cinco jogadores, o casino quase a fechar. Um acordo é-te entregar a vitória. Como é que fez de ter nas mesas? Foi um dia que ficou muito bem. Achei que, pronto, estive sempre indo calmo, o que me parece mesmo. Mas, pronto, eu sempre tive bons spots. Estavas sempre com uma torre de figas quase até ao cancho. Foi sempre fácil de recolher? Foi sempre fácil. Nunca tive assim nenhum pote que me envolvesse mais. Fudei fácil quando achei necessário. Correu tudo bastante bem. Alguma mão crucial que te mudou o torneio? Não, tive aquele straight flush. Depois foi sempre tranquilo. Nunca tive assim nenhuma mão que me pudesse pensar mais e me prejudicar, não. Entramos nesta mesa final. Os goleiros estavam muito curtos, mas mesmo assim ninguém queria largar as vistas. Estava complicado porque havia shorts e eu pensei que ia ser mais rápido para acabar logo o torneio, mas não. E eles dobravam, dobravam, foi complicado. Agora és o grande vencedor, vais beber uns copos com os amigos e vamos te ver no restante circuito? É, assim, por aqui, sim. Espinho? Vai por aqui. A torre, a sol, a liça de chines. Não, não. Tive agora um menino. Ah, pronto. Então vai ter umas prendinhas boas. Vai ter uma prendinha boa para eu. Muito bem. Olha, está aqui. Muitos parabéns. É. Fica a vitória aqui dedicada ao menino. Foi só a dar-me a mostrar lá em casa. O menino Martinho. O menino Martinho. Muito bem. Chega então ao fim esta ECTS. Estamos na companhia do grande campeão de hoje que somou uns pontos. Nós regressamos num próximo torneio. Fiquem sempre com o PokerPT.com onde está toda ação. Fiquem sempre com o Dizكم esperados. Tchau.